Alegrai-vos sempre no Senhor Alegrai-vos sempre no Senhor Luz em que tens com nada Em toda circunstância Orai ao Senhor Apresentai a Deus As vossas preocupações Com orações Suplicas e louvor Alegrai-vos sempre no Senhor Alegrai-vos sempre no Senhor Alegrai-vos sempre no Senhor Alegrai-vos sempre no Senhor E a paz do nosso Deus Maior que a inteligência Que haverá de guardar Que haverá de guardar Os vossos corações Os vossos pensamentos Em Jesus Cristo Nosso Senhor Nosso Senhor Alegrai-vos sempre no 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 Senhor Obrigado.